Música Viaturas semi-blindadas que passa a ser a política de aquisição de viaturas do Estado do Rio Grande do Sul é uma forma de nós darmos a resposta a esses agentes de segurança para que eles estejam mais seguros no exercício das suas atividades. A semi-blindagem representa aproximadamente entre 25% a 30% do custo da viatura. Então é um investimento do Estado na proteção daqueles que protegem a sociedade. Obviamente que isso foi um trabalho de muitos dentro da nossa instituição que participaram em São Paulo, fizeram os testes, verificaram a questão da blindagem. Neste primeiro momento nós estamos entregando equipamentos semi-blindados. É o início de uma nova geração, isso não quer dizer que nós não teremos no futuro equipamentos totalmente blindados. Mas são carros que requer um outro tipo de treinamento, um outro uso. Então as pessoas que utilizam veículos blindados também terão que ser capacitados para isso. Música Para isso tem que ter um Estado forte, com segurança pública forte, para que realmente nós possamos coibir o crime. Música Música Música